bora seu rival do cabra as visitas hoje aí mas seu rival eu vou dizer uma coisa para o senhor como é que o senhor faz um negócio desse com a gente hein bem pretinha rapaz aqui é assim minha gente ó mais um ano aqui na casa do seu rival só apreciando essa beleza aqui essa maravilha né seu rival já passei para detalhar uma jaquinha boa e agora já bota cabra hoje acabou viu rapaz se Deus quiser né de novo se Deus quiser né se tiver todo mundo vivo aí vem fazer a visita de novo é só chamar agora tem uma coisa gente rapaz tem uma coisa viu não tá doce não tá só mostrando os amantes aí que a gente gosta de jaboticaba só a gente que tem esse privilégio e olha só que maravilha hum vamos para cá é minha gente estamos aqui dando uma voltinha aqui no sítio seu rival mais uma vez aqui olha só que beleza maravilha tem de tudo aqui gente tem pé de abacado pé de laranja pé de jaca acerola jaboticaba mamã tem de tudo aqui é tudo junto e misturado aqui o sítio dele aqui é diferenciado o sítio dele aqui porque ele planta tudo pertinho do 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 dos pés de árvore assim gente e não tem nenhum problema olha a jaquinha aqui ó eita que coisa linda ó os banquinhos aqui ó tá vendo só os banquinhos debaixo dos pés de árvore tá isso aqui é para ele subir sobe aqui ó passa para aquele lá e passa para o outro lá pessoal esse esse aí é a estúdice aqui de ser rival né é profissional é quem não tem as mães não entra não viu olha o pezinho de seriguela bom viu isso é isso é o que são esses bichos cantando é é é o sapo é não não é a cigarra é cigarra nós temos na época da cigarra rapaz olha só o som dela é lindo né rapaz como é que desliga o negócio da natureza me diga aí é isso é rival diga aí eu quero aprender quero que se você não gosta pode ficar em casa agora quiser carregar a bateria vá no sítio justamente aqui é aqui é a terapia terapia tem coisa melhor tá no ar livre dessas aqui assim escutando as cigarras cantando aí seu irmão é sabia né quando cantar não pois é a sabiazinha também aqui lá embaixo ali é isso aí vai dar é plantinha de quem é de horta é horta né é hortaliça da sempre verde hum bora bora e aqui nós estamos aqui com uma acaba mais experiente aqui da agricultura é ser rivaldo sim o senhor assistiu lá aquele vídeo lá da pitai como é que eles fazem aqui sim eu tô com uma gente abrindo ali eu vou mostrar vocês daqui rapaz coisa interessante minha gente vão contando aqui ó quanta jaquinha tem nesse pé vão contando aqui ó ó ó vão contando aí viu tá linda vamos contando aí não tem nenhuma viu beija deus olha lá para onde você olhar aqui ó para onde você olhar tem tem jaca aquela jaque lá lá que seu marido o palá vai eu caindo meu amigo beija deus que lindo beija deus viu eita aqui tem uma subida olha aqui as subidas que o seu rival do pai pai o cara é astucioso viu eu quero ver o cara não subir no pé de jaca eita gente tá parecendo uma ave de natal mesmo né ó o senhor fica feliz demais né quando vê eu sinto assim desse jeito ah ela é bom demais se não faltasse chuva era assim direto né não é a verdade a gente fica triste quando pega uma seca forte né justamente aí o os 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 pássaros os bichos animais só também com com seca com tudo mas é assim mesmo né o ciclo da 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 vida né como diz a natureza né a natureza aí a gente tem que fazer tudo onde mas rapaz eu não queria não queria não resistir nada no momento desse isso eu queria só que a tazinha mesmo pulsa eu só vi que eu tá certo não diga nada tu já não gosta de cair a ser rival da ser igual a como é que ele foi para subir no pé de jaca ó ó mas se confia tá vendo que eu não me confiaria nem um negócio desse você essa jaque aqui naquela que a gente comeu ali não nessa não é daquela daquela lá não é bem doce rapaz aquela jacarada não tem condição né boa demais essa aqui é daqui do marido de a amanda levou aham boa também é boa também só que o bag dela é maior é bem grande os bag dela é grande que ela não tiver cuidado com a cintala é grande mesmo bom vou dar um paus um pausinho aqui no vídeo daqui daqui a pouco a gente volta e olha pra isso aqui traz essa paisagem aqui ó de matas é um privilégio cara assim passear pelo site e ver que ver uma coisa linda dessas aqui pra muita pessoa aí não tem muita importância não mas eu eu particularmente eu gosto demais da natureza gosto de animais gosto de estar dentro de do site mesmo assim tem gente que fica dizendo que o cara é beijo olha aqui que vista bonita tem coisa mais bonita do que essa aqui de se avistar vamos lá vamos cuidar vamos cuidar para cá para esse lado de cá para nós vamos dar uma volta aqui para você no seu rival embora cuide aí eu já vi 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 a ap e a gente tem jeito não vi seu rival aqui tem jeito não para pra cair e já veem chupa a manga agora xupa já bote cabigosa aqui não tá vídeo não e num para não viu O que é xin danado para mexer? Essa aqui é do mesmo jeito Eu comecei agora Eu peguei só uma jabuticaba Muita gente queria estar aqui na hora dessa De jeito que essa jabuticaba está doce É melhor né Marquinhos? Com certeza Isso é a ceriema né? É, ceriema não rapaz Eu chamo o Três Corpos Mas o nome dele mesmo é Siricóia Siricóia né? Eu acho que o seu rival nem chupa jabuticaba Nem ele mesmo, ele nem liga Já estamos acostumados Ele nem liga, já abusou já Eu chupo por ele Eita, essas primeiras já botam cabra do ano né seu rival É a primeira Depois nós ainda vamos ter outra casa Tem uns pés que não botou não Botou ainda não né Aí a chupa foi pouca também Aí não deu para botar tudo Aí depois os outros botam Mas está boa não, está só mostrando Ah Jac, é isso aqui meu amigo Está bom demais Bem docinha a Jac que a gente comeu a linda agora Essa menina não para o queixo Pelo amor de Deus Viu Eita? É um motorzinho E o motorzinho Ó Chega a cochila Chega a cochila Célia comeu uns 20 batos de jacar linda agora Não, comei só dois 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 mesmo Quanto foi dois? As contas dela são diferentes Ela disse que comei só um, não foi? Foi Mas eu comi dois Foi Foi, foi Eu ia chupar jabuticaba Eu ia chupar jabuticaba Que não é toda hora que tem uma oportunidade dessa Não é, hein Seu irmão? É Aqui a pitaia Parece com o pé de mandacaru Olha a flor Para ver se dá certo É difícil a rivadeira segurar É difícil Dizem que tem que ter outra Variedade O que o pessoal me disseram A gente está tentando esse manejo aqui Para ver se dá certo, né? E tem uma coisa Essa frutinha dessa bichinha aqui é carinha Não é baratinha não, né? É caríssima É caro Isso é muito gostoso Eu nunca comi não Aí é caríssimo Parece aquelas frutas de cadeiro É Né? Precisa Também são parentes, né? São parentes Eu comi aquela fruta de cadeiro Mas pelo amor de Deus Eu sou muito danado É uma baboseira danada aquela fruta? É, né? É Dizem que pitaia é gostosa demais Não sei Mas eu vou saber, né? Aqueles peças que eu tinha ali na frente ali O senhor não conseguiu tirar não, né? Não, ainda não Eu fiz a panorização, né? A gente fez aqui, meu filho Mas a gente não fez daquele jeito, não Por isso que não deu certo Sei Aí no caso tem que Pegar o pólen da flor, né? E jogar em cima da fruta, né? Não é feio, mas secou, ó Hum Não segurou, não Aham Aí vamos ver, né? Vamos trabalhar em que pode dar certo, né? Com certeza, olha aqui Isso dá quantas frutas mais ou menos, senhor Rivaldo? Dá muita Dá muita, né? Dá muita Quando ele tem a florando mesmo Todo vapor É, pra quem gosta dele Tem a fêmea, ó Essa aqui é a fêmea Ih, é? É mais comprida, ó Essa já é o macho É curtinha, assim, não flora, não Se tem flora, é aquela ali Ih, essa aí, Rivaldo? Tá florando Tá vendo? É mesmo Aí o galho é maior É maior É maior o galho Aí tem que fazer uma poda Tem gente que diz que não precisa Mas é bom fazer Pra florar mais Pois é É vivendo e aprendendo aqui Com o seu Rivaldo Vamos pra cá Eita, a sombra boa aqui, viu? Tem aparelho não, viu? A menina chupou uns 5 litros de jabuticap E o jeito que tá Ainda queria mais Ainda queria mais Fora uma jaquinha que ela comeu aqui Ainda agora Nessa mesinha aqui, ó Ih, seu Rivaldo É bom demais O dia de campo assim E principalmente Tempo tempo de frutas, né, seu Rivaldo? É bom demais É, é, goiá, becaju Pra o senhor Falta fruta aqui, seu Rivaldo Do seu suíde, não? É muito difícil, rapaz Faltar Difícil, né? Difícil Difícil É, porque sempre quando não tem Uma, tem outra Ih, cadê a Amanda? A Amanda, manda, será que voltou Pro pé de jabuticaba de novo, rapaz? É, no balanço Se balançando, ó lá, ó Ah, rapaz, tá bem tranquilo E favorava ali no balanço, ó Ah, rapaz Pensei que tu tinha voltado De novo pro pé de jabuticaba Olha que plantinha linda aqui Você pensa que é artificial Mas não é não, viu? Não é não Seu Rivaldo Agradecendo o senhor mais uma vez, viu? E que tem essa beleza assim Continue assim, como é que se diz Preservando a natureza Como o senhor vem preservando E trazendo coisa boa pra gente Pra nossa mesa E dizer ao pessoal que faça esse trabalho Que esse trabalho é muito bom Pois é Não é só dinheiro que é bom pra gente Não é bom, é isso aqui, ó Tem que preservar o meio ambiente Não é não, senhor? A gente precisa do dinheiro Mas a gente precisa também Dessa coisa maravilhosa Que é a nossa natureza Preservar É deve mesmo Porque é importante pro futuro, né? Agradecendo aqui ao senhor Rivaldo E que o senhor Seu Jesus abençoe o senhor E o senhor e sua família, viu? E mais uma vez Se Deus quiser Vem mais vezes aqui É só o senhor chamar Valeu, estamos aí É só o senhor chamar Vai ter outra safra de jabuticaba Não é nem questão Por questão de fruta Essas coisas não Na hora que o senhor chamar Vamos dar uma voltinha lá Comigo lá Eu venho na hora Não é preciso ter fruta Essas coisas não Se eu dizer assim Vamos lá pro meu centro Pra gente dar uma voltinha por lá Conversar Eu venho na hora Não quero saber não Né? Valeu, valeu Então um abração Pra todos os amigos, né? É, abraçando aí Todos vocês que assistem aí Nosso canal E... Meta o dedo no like aí, galera Meta o dedo aí no like aí E compartilha com todo mundo Que aqui você aprende Aprende muito com o senhor Rivaldo, viu? O cara aqui também é palestrante Valeu, valeu Valeu, forte abraço, gente Valeu, valeu Valeu, valeu